Maravilhoso é Jesus Da minha vida a luz Pois me salvando, me perdoando Para Sião me conduz Maravilhoso sim, maravilhoso é Cristo Pois salvou-me a mim Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Nunca podia saber Qual é o grande prazer Do que perdido, arrependido A graça vem receber Maravilhoso sim, maravilhoso é Cristo Pois salvou-me a mim Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Ele nas trevas me achou Eternamente me amou Vida abundante, gozo bastante Venho por quem me salvou Maravilhoso sim, maravilhoso é Cristo Pois salvou-me a mim Maravilhoso e muito glorioso é Cristo Que vive em mim Cristo é tudo pra mim Também será para ti Também será para ti Que vive em mim Que vive em mim Carmente permaneced A ver �